Olá pessoal, aqui quem fala é Elka do Rick e estou trazendo mais um vídeo de histórias, lendas e creepypastas, quadro clássico no canal que eu jamais irei parar de fazer vídeos, certo? Eu realmente dei uma pequena pausa desde a última história que eu fiz, mas já estou trazendo mais uma aqui para esse quadro não ficar desatualizado, pois é um quadro que eu sempre vou manter aqui no canal. Hoje estarei lendo a creepypasta chamada Abandonados pela Disney. É uma creepypasta que já foi pedida para mim há um tempinho, mais ou menos. Eu não fiz ela ainda porque... nem eu sei por que eu não fiz ela ainda, certo? Ela foi pedida pela minha parceira do blog Pessadelu Kamikaze, a Eduarda. Finalmente estou trazendo seu pedido e espero que gostem. E o restante também, espero que ache essa creepypasta um tanto interessante. Bom, sem mais delongas, vamos lá então? Vamos lá! Talvez vocês não saibam, mas a Disney é a principal responsável por tornar uma pequena vila em uma vila de fantasmas, que hoje é conhecida como Ghost Town. Deixe-me explicar. A Disney construiu o Trissor Island Resort, Resort da Ilha do Tesouro, que em 1999 teve o nome alterado para Discovery Island, Ilha da Descoberta, que está localizada na Baía de Bunker, nas Bahamas. Discovery Island não era uma vila fantasma. Navios de cruzeiros da Disney realmente desembarcavam no Resort e deixavam os turistas para relaxarem no luxo. Outro fato verdadeiro que vocês mesmos podem comprovar é que a Disney investiu 30 milhões neste paraíso tropical. Sim, 30 milhões de dólares. Em seguida, eles simplesmente abandonaram o local. Eles culparam as águas rasas, rasas demais para que seus navios operassem em segurança. E sobrou até para os trabalhadores. A Disney disse que como eles eram das Bahamas, eles eram muito preguiçosos para trabalhar em um horário regular. É aqui que a natureza factual da história acaba. Não era por causa da areia, e obviamente não era porque os trabalhadores eram preguiçosos demais. Não, eu sinceramente duvido que essas razões eram legítimas, porque eu simplesmente não acreditei na história oficial, por causa do Palácio de Mogli. Perto da cidade litorânea de Emerald Island, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio de Mogli, na década de 1990. O conceito era um resort com a temática da selva, com um enorme palácio, como você pode imaginar, no centro de tudo isso. Se você não estiver familiarizado com o personagem Mogli, então você deve se lembrar melhor da história Mogli, o Menino Lobo. Se você não o viu antes em outro lugar, você talvez o conheça como um personagem dos desenhos da Disney, de décadas atrás. Mogli é uma criança abandonada na selva, simultaneamente criado e também ameaçado por animais. O Palácio de Mogli era um empreendimento polêmico desde o início. A Disney comprou uma tonelada de terra de alto custo para o projeto, e na verdade houve um escândalo envolvendo alguma das compras. O governo local declarou as casas das pessoas como domínio eminente e as vendeu para a Disney. Em determinado ponto, uma casa que tinha acabado de ser construída, era simplesmente condenada com pouca ou nenhuma explicação. A terra agarrada pelo governo era supostamente para o suposto projeto de uma rodovia nunca construída. Sabendo muito bem do que estava acontecendo, o povo passou a chamá-la de Rodovia Mickey Mouse. Então tinha o conceito de arte. Um grupo de camisetas da Disney foram feitas para reunião com os moradores da cidade. Eles vendiam a ideia, como se fosse ser lucrativo para todos. Quando eles mostraram o conceito, aquele enorme palácio indiano, cercado pela selva e composta por homens e mulheres vestidos tangas e roupas tribais, Bem, basta dizer que eles não aceitaram a ideia. Estamos falando de um enorme palácio indiano. Selva e tangas não relativamente no centro de uma área de luxo, mas sim em uma área xenofóbica do sul dos Estados Unidos. Foi uma escolha questionável a esse ponto da história. Um membro da reunião tentou invadir o palco, mas foi impedido pelos seguranças assim que ele tentou quebrar uma das placas da frente. Disney pegou aquela comunidade e lhe quebrou os joelhos. As casas foram arrasadas, o terreno foi limpo e não havia uma maldita coisa que qualquer um pudesse fazer sobre isso. TV e jornais locais eram contra o resort desde o início, mas alguma ligação insana entre os exploradores da mídia da Disney e os locais de interesse turístico entrou em jogo e as opiniões mudaram repentinamente. De qualquer forma, Trezor Island nas Bahamas. Disney investiu milhões no lugar e começou o trabalho. A mesma coisa aconteceu com o palácio de Mogli. A construção estava completa, os visitantes realmente se hospedaram no resort, as comunidades do entorno foram inundadas com o tráfego e os aborrecimentos habituais, associados com o fluxo de turistas perdidos e irados. Então, tudo parou. A Disney desligou o lugar e ninguém sabia sequer o que pensar, mas eles estavam bastante felizes com isso. A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam tudo aquilo em primeiro lugar. Honestamente, eu não pensei nesse lugar, desde que soube que tinha fechado há décadas atrás. Eu vivo há quatro horas de Emerald Island, então realmente só ouvi rumores, não presenciei nada disso. Então, eu li este artigo de alguém que havia explorado o Trezor Island e criado um blog inteiro direcionado exclusivamente para as coisas loucas que ele havia achado por lá. Coisas simplesmente deixadas para trás, coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas por funcionários descontentes que perderam os seus empregos. Todos os locais ao redor tinham uma mão na destruição daquele lugar. As pessoas simplesmente ficaram furiosas sobre o Trezor Island e fizeram isso com o Palácio de Móvel. Além disso, há rumores de que a Disney havia lançado seu estoque de aquários nas águas locais quando fecharam, incluindo tubarões. Quem não gostaria de ter algumas oscilações em Mercering após isso? Bem, o que eu estou querendo dizer é que este blog sobre o Trezor Island me fez pensar. Mesmo muitos anos tendo se passado, desde que o resort fechou, eu pensei que o Palácio de Móvel seria um lugar legal para uma exploração urbana. Bater algumas fotos, escrever sobre a minha experiência e provavelmente ver se eu encontraria alguma coisa para levar de recordação. Eu não vou dizer que não demorei em realmente ir para lá. Por que? Honestamente, demorei um ano desde que descobri o artigo sobre o Emerald Eyes. Durante esse ano, fiz uma imensa pesquisa sobre o Palácio do Resort, ou pelo menos tentei. Naturalmente, nenhum site oficial da Disney ou fonte fazia qualquer menção sequer sobre o lugar. Ainda mais estranho, no entanto, era que ninguém antes de mim havia pensado em blogar ou até mesmo postar uma foto sobre o lugar. Nenhuma TV local ou site de notícia tinham sequer uma palavra sobre o assunto. O que era de se esperar, uma vez que todos haviam se manifestado de maneira que a Disney queria. Eles não saíram por aí falando pelos próprios erros, não é mesmo? Recentemente, eu descobri que empresas podem realmente pedir ao Google, por exemplo, para remover links do resultado de busca. Basicamente qualquer coisa. Olhando para trás, provavelmente, não era que ninguém nunca tinha falado sobre o Resort, mas sim que suas palavras estavam apenas inacessíveis. Então, no final das contas, eu mal conseguia encontrar o lugar. Tudo que eu tinha era um mapa velho pra caramba, que eu recebi pelo correio nos anos 90. Era um item promocional enviado a pessoas que tinham ido recentemente à Disneylândia. E eu acho que já que eu estive lá nos anos 80, quando tudo isso ainda era recente. Eu realmente não pretendia depender muito dele. Ele acabou esquecido junto com os meus livros e revistas em quadrinhos da minha infância. Só lembrei disso após meses de pesquisa. E mesmo assim, ainda levei algumas semanas para localizar a caixa onde havia guardado. Mas eu finalmente encontrei. Os moradores não ajudaram nem um pouco, como a maioria tinha se mudado para a praia nos últimos anos. Ou os antigos moradores que apenas zombavam de mim e faziam gestos roots, antes mesmo que eu pudesse dizer onde eu encontro o palácio do... Após um longo tempo, a viagem me levou longe. Plantas tropicais que se alastravam e cobriam a área repleta de espécies nativas de flores que, na verdade, sempre pertenciam àquele lugar. Fiquei admirado quando cheguei aos portões na frente do resort. Enormes portões monolíticos de madeira, que de ambos os lados pareciam ter sido cortados de uma gigante sequoia. O portão em si havia sido furado em vários lugares por pica-paus e comido na base por insetos escavadores. Pendurado no portão havia uma placa de mental, algum rabisco aleatório com letras negras feitas à mão, que dizia, abandonado pela Disney. Claramente, um pequeno protesto de algum funcionário. Os portões estavam abertos o suficiente para que eu pudesse entrar, mas não dirigir. Então, peguei minha câmera digital e o mapa, cujo outro lado mostrava apenas o projeto do resort. Segui a pé. O terreno interno do lugar era tão cheio quanto a porta de entrada. Palmeiras permaneciam tortas apoiadas nas pilhas de seus próprios cocos. Bananeiras também estavam lá, em seus resíduos fedorentos. Havia uma espécie de confronto entre a ordem e o caos, graças às plantas cuidadosamente explantadas ali. Tudo que restara de quaisquer estruturas exteriores foram quebradas. A madeira apodreceu e haviam vários pedaços de um material queimado que não pude identificar. O que parecia ser um balcão de informações ou um bar livre agora era apenas uma pilha de destroços desgastados pelo tempo. A coisa mais interessante no lugar era uma estátua do Baloo, o urso de Mogli, o menino lobo, que ficava em uma espécie de pátio de frente com o edifício principal. Ele estava intacto, em uma pose animada, dançando, olhando para o nada com um sorriso cheio de dentes e cocô de pássaros cobrindo todo o seu pelo. Me aproximei do edifício principal, o palácio, apenas para encontrar o exterior do prédio coberto por pichações onde a pintura ainda não tinha descascada. As portas da frente não estavam apenas abertas, suas dobradiças foram quebradas e as portas haviam sido roubadas. Acima das portas, de entrada ou a abertura onde um dia houveram portas, mais uma vez alguém havia escrito, abandonado pela Disney. Eu gostaria de poder contar todas as coisas incríveis que vi dentro do palácio, estátuas esquecidas, caixas de estados abandonadas, uma sociedade secreta de mendigos, mas não. O interior do prédio era tão gigante, tão vazio, que eu acho que na verdade alguém havia roubado a moldura das paredes. Tudo que era grande demais para ser roubado, balcões, mesas, árvores gigantes do palácio, tudo isso descansava em meio a essa câmara vazia que ecoava lentamente cada passo que eu dava como uma metralhadora. Eu verifiquei a planta do lugar e me dirigi aos locais que pareciam de alguma forma interessantes. A cozinha era como você pode imaginar, uma área de preparação de alimentos industriais com todos os aparelhos e espaço, nenhuma despesa poupada. Cada superfície de vidro fora quebrada, cada porta havia tido sua dobradiça roubada, cada superfície metálica havia sido chutada e amassada. O lugar inteiro cheirava muito a mijo velho. O enorme freezer, que nem mesmo esfriava um pouco sequer. Agora tinha filas e filas de espaço vazio nas platireiras. Ganchos pendurados no teto, provavelmente para pendurar os pedaços de carne. E enquanto eu estava lá dentro, por um momento, percebi que eles estavam balançando-se. Cada gancho balançava em uma direção aleatória, mas seus movimentos eram tão lentos e pequenos que era quase impossível de se ver. Achei que aquilo tinha sido causado por meus passos, então eu os fiz parar de balançar, segurando-os novamente com uma mão. Em seguida, soltei cuidadosamente. Mas em poucos segundos, eles começaram a balançar novamente. Os banheiros estavam em grande parte no mesmo estado que o resto do lugar. Assim como em Cesar Island, alguém tinha metodicamente quebrado cada vaso sanitário de porcelana, repleto de fezes. Havia cerca de meia polegada de sujeira fedendo a água estagnada no chão, então eu não fiquei lá por muito tempo. O que era mais estranho é que nos banheiros e as pias, os bidês no banheiro das mulheres, sim, eu fui lá. Tudo pingava, vazava ou apenas escorria livremente. Me pareceu que deviam ter fechado a água por muito tempo. Há muito tempo. Havia muitos quartos no palácio, mas naturalmente não tive tempo para olhar todos eles. Os poucos que eu olhei estavam igualmente destruídos e também não esperava encontrar nada lá. Pensei que tivesse alguma televisão ou rádio em algum dos quartos porque tenho certeza que eu ouvi uma conversa tranquila saindo de um deles. Apesar de ter sido como um sussurro, provavelmente era minha própria respiração ecoando no silêncio. Ou apenas outro caso do som da água fluindo, brincando com a minha mente. A conversa era algo tipo Eu não acredito. Resposta cursta e incompreensível. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Seu pai te disse. Resposta incompreensível. Ou apenas murmúrio. Eu sei. Eu sei. Isso soa ridículo. Estou apenas dizendo o que eu passei por lá. Por isso pensei ter visto algo ocorrer naquela sala. Ou pior, alguns mendigos que provavelmente haviam se escondido lá estariam pronto para me esfaquear ou algo do tipo. Chegando às portas na frente do palácio, de novo, percebi que não havia encontrado nada de interessante e tinha perdido toda a viagem. Porém, enquanto olhava para fora das portas, notei algo interessante no pátio que não havia notado antes. Algo que provavelmente me daria pelo menos uma coisa para mostrar ao público e que tivesse valido todo aquele esforço. Mesmo que fosse apenas uma fotografia. Havia uma estátua realista de uma cobra gigante, talvez 2 metros e meio de comprimento, enrolada e tomando o sol em um pedestal, bem no centro do lugar. Era quase hora do sol começar a nascer, o que dava uma iluminação perfeita para a fotografia. Aproximei-me da cobra e tirei uma foto. Então fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Eu me aproximei novamente para obter uma foto mais detalhada de seu rosto. Lentamente, a cobra levantou a cabeça, olhou diretamente nos meus olhos, virou-se e deslizou fora do pedestal, passando sobre a grama e desaparecendo entre as árvores. Todos os 2 metros e meio da estátua. Sua cabeça enorme desapareceu no meio da floresta, antes mesmo de sua cauda deixar o local enquanto o sol aparecia. Disney havia soltado todos os seus animais exóticos no terreno. Bem ali no meu mapa, onde ficava a casa dos répteis, eu deveria ter imaginado. Tinha lido sobre os tubarões da Trezor Island. Eu deveria saber que eles haviam feito isso. Fiquei chocado. Apenas absolutamente estupefato. Minha boca deve ter ficado encancarada por um bom tempo antes que eu voltasse a si. Pisquei algumas vezes e me afastei de onde a cobra tinha saído. Voltei para o palácio. Apesar de ela não estar mais ali, eu não queria correr mais nenhum risco e continuei meu caminho para dentro do prédio. Demorou algumas respirações profundas e tapas na minha própria cara para cair em si depois dessa. Procurei um lugar para me sentar, já que minhas pernas estavam um pouco parecidas com geleia neste momento. É claro que não havia nenhum lugar para sentar. A menos que eu quisesse respousar sob o caco de vidro e carpete mofado. Ou arrastar-me em cima de uma mesa de confiabilidade questionável. Eu já havia visto algumas escadas perto do atrito do palácio e decidi me sentar lá até que eu me sentisse melhor. A escadaria, diferente da frente do edifício, não estava tão suja. Exceto por um acúmulo surpreendente de poeira. Puxei uma placa de metal da parede, mais uma vez pintada com a frase abandonada pela Disney, cujo já estava acostumado. Coloquei a placa nas escadas e me sentei sobre ela para me manter pelo menos um pouco limpo. A escada levava para baixo, abaixo do nível do solo. Usando o meu flash da câmera como uma espécie de lanterna improvisada, eu podia ver que a escada terminava em uma porta de malha de metal com um cadeado. Havia uma placa na porta. E desta vez, era uma placa de verdade. Dizia, somente mascotes. Obrigado. Isso me animou um pouco, por duas razões. Uma delas era que uma alha de mascote definitivamente teria algo interessante. E a segunda razão é que o cadeado ainda estava no local. Ninguém havia entrido lá embaixo. Nem os vândalos, nem os saqueadores. Ninguém. Este era o único lugar que eu realmente poderia explorar. E talvez encontrar algo interessante para fotografar. Ou até mesmo roubar. Eu havia chegado ao palácio concordando comigo mesmo que estava tudo bem. Qualquer coisa que eu quisesse pegar lá é porque... Hey, abandonado, certo? Não demorou muito para arrombar a fechadura. Para ser sincero, isso não é verdade. Não demorou muito para prender a placa de metal na parede que o cadeado estava preso. O tempo e a decadência tinham feito a maior parte do trabalho para mim. E eu era apenas capaz de dobrar a placa de metal suficiente para puxar os parafusos para fora da parede. Algo que ninguém tinha aparentemente pensado em fazer. Ou tivesse sido capaz de fazer no momento. A área dos mascotes foi uma mudança surpreendentemente e muita bem-vinda ao resto do edifício que eu havia visto. Além disso, nada tinha sido roubado ou quebrado. Mesmo que a idade e a exposição tivessem definitivamente envelhecido o local. As mesas tinham blocos de anotações, canetas, relógios, até mesmo um relógio de parede completamente cheio de cartões antigos. Haviam cadeiras espalhadas e até uma pequena sala de descanso com uma velha televisão cheia de estática e um enorme balcão. Repleto de comida e bebidas estragadas. Era como um daqueles filmes pós-apocalípticos, onde tudo é deixado, jeito que está na hora da evacuação. Enquanto eu caminhava pelos corredores, que mais pareciam um labirinto, o local se tornava cada vez mais interessante. Conforme eu ia mais longe, via o balcões e mesas derrubadas, papéis espalhados e quase se fundindo com o chão úmido. E um grande tapete lentamente apodrecia no chão. Tudo parecia mole. Tudo que era de madeira e se desintegrava como mingau, quando tocado até mesmo com a menor quantidade da força. E itens do vestuário pendurados em ganchos. Em uma das salas simplesmente caíam uns fios úmidos, se eu tentasse tirá-los. Uma coisa que me incomodou muito foi que a luz que estava se tornando mais escassa e pouco confiável conforme eu ia, para mais as úmidas e sufocantes profundezas do local. Eventualmente, cheguei a uma porta listrada, preta e amarelo, com as palavras PERSONAGEM PREP 1 estampadas nela. A porta não abriu de primeira. Percebi que aquele provavelmente era o lugar onde as fantasias eram mantidas. E eu definitivamente queria fotografar daquela bagunça fedorenta e bizarra. Por mais que eu tentasse, qualquer ângulo ou truque que eu tentava, a porta não queria ceder. Isto é, até eu desistir e começar a me afastar. Foi quando houve um ligeiro som de estalo e a porta se abriu lentamente. No interior, o quarto estava completamente escuro. Breu total. Eu usei o flash da câmera para procurar por algum interruptor de luz na parede, mas não havia nada. Enquanto fazia minha pesquisa, fui jogado para fora do meu sentimento de emoção, por um zumbido autoelétrico. Fileiras de luzes em cima de mim, de repente, começaram a se acender. Demorou um segundo para meus olhos se ajustarem e parecia que a luz ia ficando cada vez mais brilhante, até que todas as lâmpadas explodissem. Mas assim que eu pensei que iria chegar a esta fase crítica, as luzes diminuíram um pouco e se estabilizaram. O quarto era exatamente como eu imaginei. Vários uniformes da Disney pendurados nas paredes. Parecia cadáveres, desenhos animados pendurados por forcas invisíveis. Havia uma prateleira inteira de tanga e roupas nativas em cabides. O que eu achei estranho, é que o que eu queria fotografar imediatamente, era uma fantasia de Mickey Mouse no centro da sala. Ao contrário das outras roupas, ela estava deitada de costas no centro do quarto, como uma vítima de assassinato. O pelo sobre o traje estava podre, caindo aos poucos, e ele tinha alguns remendos. O que era ainda mais estranho, porém, era a cor do traje. Era como se fosse uma fotografia negativa do Mickey Mouse. Preto onde deveria ser branco, e branco onde deveria ser preto. Seu macacão, que normalmente seria vermelho, era azul claro. A visão foi desanimadora o suficiente para que eu realmente adiasse fotografar a coisa até o último instante. Tirei uma foto dos trajes pendurados na parede. Ângulos de cima, de baixo, fotos de lado para mostrar todas as fantasias. Os rostos dos desenhos animados pútridos, alguns com os olhos de plástico faltando. Então, eu decidi encenar uma foto. Precisava apenas de um dos personagens enlameados no chão sujo. Peguei a cabeça de um traje do pato Donald, e cuidadosamente o removi para que a coisa toda não se desmoronasse em minhas mãos. Enquanto olhava para o rosto de olhos arregalados para aquela cabeça mofada, um barulho muito alto me fez pular de susto. Olhei para os meus pés, e entre os meus sapatos tinha um crânio humano. Ele havia caído de fora da cabeça do Donald, e se quebrou em pedaços aos meus pés. Havia um rosto vazio e o maxilar inferior permanecendo, olhando para mim. Larguei a cabeça do Donald imediatamente, como seria de esperar, e corri para a porta. Quando cheguei a porta, olhei de volta para o cânio, e tinha que tirar uma foto daquilo. Sabe? Eu tinha. Precisava de uma prova de que havia acontecido ali, especialmente se a Disney tentasse de alguma forma acobertar isso. Eu não tinha nenhuma dúvida em minha mente desde o início. Mesmo se fosse apenas negligência grosseira, a Disney era responsável por isso. Foi então que o Mickey Mouse, no meio da sala, começou a se levantar. Primeiro ele se sentou, e em seguida se apoiou sob os pés, o traje do Mickey, ou quem quer que estivesse dentro dele, ali no centro da sala, como se seu rosto falso apenas se virasse lentamente para mim, enquanto eu murmurava, Não. De novo, e de novo, e de novo. Com as mãos trêmulas, o coração batendo violentamente, e as pernas, que mais uma vez se transformaram em geleias, eu consegui levantar a câmera e apontá-la para a criatura, que agora me avaliava calmamente. A tela da câmera digital exibia apenas pixels espalhados na forma daquela coisa. Era uma silhueta perfeita do traje Mickey. A medida que a câmera se movia e as mãos trêmulas, os pixels se espalhavam por onde o Mickey se movia. Em seguida, a câmera parou, ficou em branco, silenciosa, e quebrou. Erguiu os olhos mais uma vez para o traje do Mickey. — Hey! — ele disse num tom abafado, mas perfeitamente executando a voz de rato, pervertidamente. — Quer ver minha cabeça sair? Ele começou a puxar sua própria cabeça, movendo seus dedos da luva desajeitadamente em torno de seu pescoço. Seus movimentos eram impacientes, semelhante a um homem ferido tentando se livrar das garras de um predador. Enquanto ele colocava seus dedos em volta do pescoço, muito sangue. Muito sangue. Amarelo, grosso, espesso, nojento. Eu me virei quando ouvi um barulho horrível de carne e pano se rasgando. Só me preocupava em fugir. Acima da porta, do lado de fora desta sala, eu vi a mensagem final, cravada numa placa de metal por unhas e ossos. Abandonado por Deus. Eu nunca tirei aquelas fotos da câmera. Eu nunca escrevi sobre isso em nenhum lugar, até agora. Depois que fugi daquele lugar, para o bem da minha sanidade mental, se não a minha própria vida, eu entendi porque a Disney não queria que ninguém soubesse sobre aquele lugar. Eles não queriam que ninguém como eu entrasse lá. E eles definitivamente não queriam que nada parecido como aquilo saísse de lá. Bom galera, terminei agora a creepypasta abandonados pela Disney e ficou um pouco grande. Um pouco não, ficou muito grande, mas a história é realmente muito grande. Eu não vou dividir ela em partes. Vou deixar ela inteira aí para vocês se deliciarem com a história de uma vez. Eu não sabia nada sobre essa história, até ter lido ela antes de contar aqui para vocês e tals. Não conhecia ela. O começo pode parecer bem paradão, porque ele está explicando os conceitos e tudo lá e tals. Mas o final começa a ficar bem interessante, principalmente essa parte do Mickey. Muito bom. Bom, mas o que aí? O que vocês acharam da história? Curtiram? Gostaram? Acreditam mesmo nisso? Acreditam que aconteceu isso? Porque vocês sabem, creepypasta tem aquele velho ditado de que pode ser real, pode ser falso, ninguém sabe provar que é um ou outro. Eu mesmo não estou aqui para provar nada para vocês. Estou apenas trazendo a história, daí vocês briguem e discutam do jeito que quiser se é verdadeiro ou não. Não que é para ter briga mesmo, é um modo de falar. Bom, mas é isso. Espero que tenham gostado da história. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Se realmente gostou, favorite o vídeo. Compartilhe com seus colegas, avise lá que o Histórias, Lendas e Creepypastas voltou no canal. E para a felicidade de quem gosta desse quadro, ele não vai parar e muito menos vai ficar parado. Porque... Parar e ficar parado? Não tem sentido. Ele não vai parar e muito menos ficar desatualizado. Porque eu estou com muitas histórias... Não é muitas assim, mas eu estou com algumas histórias interessantes Para trazer aqui para vocês. Muito legais. O pessoal mandou. Eu também achei algumas outras. Eu vou estar trazendo essas que eu achei. Que eu vi que é legal e tal. E é isso. Então, para o pessoal que gosta desse quadro, alegre-se. Ele está para voltar com tudo. Pelo menos eu espero. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.